A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando pedir ela. Muita gente aqui no bairro que tá chateada, enfim. Essa senhora acabou de passar mal, Zé. Na situação, tão carregando ela. Tão carregando ela, a mulher tá passando mal. Vamos saber aqui da população o que foi que aconteceu. A gente teve um show de patati e patatá em Atei. Chegou aqui, calma gente. Calma! Todo mundo pagou 15 reais na hora, patati e patatá não apareceu. Bota aí o microfone, Zé. Ele comeu o dinheiro da gente e a polícia civil levou ele. A polícia tá aqui no local, você comprou o ingresso, quanta é a cedência? 3? Eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei 15 reais, fora aqui de 15 reais, 10 reais esse daqui que eu paguei também do meu sobrinho e da minha vizinha que trouxe pra aqui. E querendo nosso dinheiro, eu saí do API, larguei meu trabalho hoje. Paguei pra aqui, comprei dois ingressos. O show era de patati e patatá. O show era de patati e patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que patati e patatá não fez essa palhaçada. Falta de respeito com as crianças. As crianças não merecem isso. E você, você tava pra assistir o show também? Tava também que isso é uma injustiça, rapaz. O patati e patatá tá falso, pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. Exclusivo é só a equipe do Brasil. Gente, o Ziel aqui no bairro de Paripe fazendo todo o trabalho em prol da população. Olha, a casa de show, onde o show dos palhaços seria, era essa esse ó. A senhora também... Eu tava aqui com o pé, tô com a minha cela, passando mal, ó. A criança tá chorando aqui. Ela passou mal aqui dentro. Eu tenho uma lera com medo, que ela não pode ver briga. Ela não pode ver briga nem polícia, que ela fica em estado de choque. Já passou mal aqui dentro, já hoje aqui. Tá aqui até agora, tá desse jeito. Isso é uma foto de contração, de respeito com a nossa população. Nesse momento, vem chegando o organizador da festa. O organizador da festa. Tá chegando aqui. A delegacia preferida. Quer fazer o jornal com a gente, rapaz? A gente acompanhou a chegada do produtor do grupo e o organizador da festa aqui na quinta delegacia. E tá aqui. As pessoas que estavam lá na casa de shows, vieram pra porta da delegacia pra cobrar os direitos, cobrar o dinheiro que pagaram no ingresso pra ver o show. Não viram. A gente vai acompanhar todo o caso. Aqui, ó. Gente, eu tô aqui. Esse rapaz, tô com o telefone das vítimas aqui. Ele foi preso em flagrante. Só que tem que lavrar o flagrante dele, porque isso aqui é 171. 171. 171. Ele tem que ser encaminhado pra especialidade. O branco mais alto é o produtor da banda. Ele ali, ele, o careca ali. Ele tá todo envolvido aqui, ó. O cartão dele. O branco mais alto, o branco. O branco. O branco. Não vai devolver dinheiro a ninguém. Só deram isso. Ainda depois me deu o ingresso. Tá ali, o produtor da banda. Ele tá aí. Ele foi levado. Ele foi levado pela delegacia de Pirida aqui, de Piripiri, de lá. Eu não estava no local. Minha esposa estava. E todo mundo aqui estava. Eu vim do meu trabalho, porque ele, ele é 171. Ele tem que ser encaminhado pra delegacia especializada. Eu já comuniquei meu advogado. Ele está vindo pra cá e eu vou processar ele. E não quero mais derra, não. Quero muito mais. O Zéu, agora aqui dentro da quinta delegacia, eu tô com o Paulo Henrique Pérez, não é isso? Correto, correto. É o representante da Patati e Patatá aqui na Bahia e vai explicar o que foi que aconteceu. O pessoal tá revoltado aí. O que é que aconteceu? Não, acontece que tivemos aí um pessoal se fazendo pela Patati e Patatá, né? Original, e não é. São todos covers. Eles estavam se passando. Eles estavam se passando pelo Patati e Patatá original, já com show vendido, tudo vendido. bilhetes, tudo, tanto que o povo tá aí revoltado, querendo dinheiro de volta. E nós conseguimos embargar o show, parou o show, o show foi freado. O que você descobriu? Oi? Na verdade, foi alguém da comunidade que ligou no escritório de São Paulo. E nós começamos a levantar a lebre e eu vim até aqui, comprei o ingresso, passei tudo pro jurídico de São Paulo e demos aqui através do advogado que está lá dentro pra embargar o show. E o show foi embargado. Você já conversou com esse pessoal que estava se passando pelo Patati? Já, já, já conversei. Eles já estavam até sabendo que não era pra fazer. Eles tinham uma notificação que eles são proibidos, né, de fazer esse show.